Vai deixar o meu, pega o Dudry se der, ele tá no caminho, ou não, vai morrer, vai morrer Vai dar, não vai dar É um solo só, mata ele, ele tem um passeio Caralho, por que que você foi aí? Humberto é muito ruim, velho, ele preferiu morrer do que passeio Tá do lado dele assim Isso se chama a derrota Derrota vergonhosa do meu time Essa skin, essa skin dá muito azar Tudo bem Vou levar esse Dudu Ele chora quando eu ver Essa é Skin feia Eu queria trocar a minha skin pela dele O sonho dele até a minha, eu queria aquela lá Do bicho que vai com a magrela Nossa, essa sniper é muito chata Esse Lobby tava magico Minha dieta com fandangos do meu lado aqui, fodeu Ganhamos quantos? Três? Três né Três? Ah, ah, o... O Dudry não entrou não Ué, apareceu agora Entrou? Ah, entrou Vamos pra onde? 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 Não Não, a gente foge dos caras, Adri A gente não é kill É vitória A gente foge dos caras É sobrevivência Viu, Tri A gente tem medo dos caras Lembra a primeira dele, Felipe? Quando fui jogar Que ele falou Não, cês vão, eu vou na via do varejo Mato todo mundo Volto no lago, mato todo mundo Enquanto vocês De repente só deu um barulhinho Morreu? Falei, esse que é o filho da sogra da sua tia Só vou cair aqui na via do varejo Só pra te mostrar o que você é capaz Não, vou não, vou não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, Dri, vamo lá, vamo lá Já tem uns moleques lá na frente Vamo lá pra chaminé Adriano, é squad É quatro pessoas, né? Do solo, não Ó, barra kick, hein Barra kick, Dri Tá aí, tá lá em Doca Então vai, fica lá em Doca mesmo E o B10 mesmo que tá pro tiro É, ó lá, tá na Doca Ó, tem um moleque aí, ó Mas eu acho que ele tá rodando Vazou pro outro lado Ficou com medo de nós, velho O pessoal tá voltando, deixa eu ver Uh, tá mais longe, chegou mais longe Parou em cima da árvore lá Onde? Ah, vi Tá merecendo tomar No ar Vai tomar dormindo, vai Isso, tá voltando logo de cara Vai tomar dormindo Ó outra aqui, ó Se matou aquele lá que eu marquei? Não, caiu outra aqui, ó Ah, não conseguia Tem uma arma até agora Ih, rapaz Caraca, eu não te vi nada Pai, mas é só obrigação, hein, Adriano Ó, chacoalhando, ó Cara, por que que tem essa musiquinha Quando chega numa sala aqui? É, porque tem uma sala secreta, né, ó Hã? Uma sala embaixo, subterrânea É, é Ah, é? Nunca soube, velho É, que tem uma escada que não serve pra nada Ué, cadê? Tô cavando aqui, não tô achando, não Tô cavando Aí Aonde, velho? Aqui, ó Ué Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá Fechou? Fechou? Ah Novo ponto de referência, viu? Nunca tinha feito Ó E tem uma escada aqui, ó Uma escada que não serve pra nada Que não serve pra nada Eu achava que isso aqui era da mulher Hulk Quando teve, né O escritório dela era aqui Que bosta Pra fazer isso era melhor ver o filme do Pelé Ó, tem neve de fora, caiu Caiu Caramba, tem mais gente aí Sacode ele, tá? Passou do lado dele, jovem Então Sacudiu Cadê? Viado Saiu Não aguenta não Andar de pato Ou matar? I don't wanna make you all I don't wanna say goodbye Estamos na safe? Estamos não, né? Estamos tão tranquilos aqui Parece que a vida é boa Melhor vazar, jovens Olha o que que eu achei, ó De uma sniper dourada Carro aí, quem é? É o Tri Nós vamos pela Chamine, né? Tá longe, hein? Pela hora tava mais perto Metralhadora branca, velho Ah, urso, minha vida Tô indo pra Chamine, hein? Que não tem nada mais pra fazer nessa vida Tô achando mais nada aqui, né? AK Verde Ela tá vendendo alguma arma ali? Acho que ele upa Acho que ela vende azul A culpa não, ele tá vendendo a K A culpa não, ele tá vendendo a K Tá vendendo uma excedente a K Nossa, não Roxa, roxa? Não, azul Acho que é azul, acho Mas ele upa? Não upa, não Não Tente, vamos voar com a linha Ó, tem negra aqui Ah não, é ele Bora Porra, sempre eu tomo um susto, velho Ele não vai voar não, velho É melhor pegar a caminhonete, hein? A longe Mas vai quitar a caminhonete no caminho Hã? Hã? Pegar um carro aqui Rururu Ali é onde o Dri tá lá, ó Ah, só eu ir Ah, fiado Não espera não Só foto Tava indo ali pra mim Encher meu escudo Quem é? Quem é? Quem é? Vamos Entramos Puxa 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 Eleminou nosso arvore Desliga a música do Uber, velho Chato Puxa 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 Os melhores jogos para Xbox, Playstation 1, Nintendo e Mega Drive na Kube Gamer. Só tem 3 aqui ó. Tá rovindo hein, tá rovindo ali ó. Aqueles 3 baús ali é só saudade. Só a vontade de pegar. Eu vou ser pegando um baú aqui, mas não estou cruzando lá. Que isso velho, eu to tomando tiro de onde? Caralho, eu tomei 2 danos ali que eu nem entendi de onde veio. Vocês estão indo lá no baú? Ah, os gays já pegaram lá. E nós aqui em cima tretando. Não sei não. Cadê os caras? Aqui embaixo. Pegando os baús que você não quis. Não, não, não. O táxi foi embora? Foi. Lá pra direita lá. Tá com uma bola de futebol aqui embaixo velho. Sniper. Ó, tem quem cura a cura que é só eu. É isso, joga. Quem tem bala de sniper aí? Quem não está com o sniper, ele está com bala de sniper. Deixa eu ver se tem. Opa, opa. Aqui ó. Ó o Fernando, que joguei aí. Pegou? É, o Drick está lá. Pegou? Pegou. Peguei, peguei. Tomou pra ficar esperto né, joga. O que que é? Player? O bot? Não era os bots. Ó, tem procura aqui ó. Caraca, não tinha cheio. Caraca, velho. Caraca, velho. Cadê? Deixa eu levar esse shieldão aí. Tô colocando aqui já. O shieldão? Ai, tá levando... Ai, tá levando. Tô levando o Kipão, Hiller, Hiller, 3 Hiller Quem tá levando shield? Quatro shield Quem tá levando granada? Três Tem seis granadas aqui, toma Soltei do jeito certo dessa Ó, cura cura aqui também Porra, o moleque marca as paradas aí você vai igual um trouxa e o moleque pega Ó, cês tão querendo testar minha paciência, velho Quer mais granada não? Tá levando o Kipão? Tô levando o Kipão Tô levando o Kipão Tô levando o Kipão Tô levando o Kipão, tô com três já Tô levando nove granadas então Tô com um Sniper roxo Tô levando o Kipão Tô levando o Kipão Tô levando o Kipão Tinha que ter matado aquele táxi, velho Desenterrou Desenterrou de novo Valdry tá indo lá pra terra do nunca Se fosse eu gritar, podia ver E nós vamos pra onde, velho? Mas não vamos ficar com o buraco no meio, não né, velho Mas não vou ficar com buraco aqui, não, velho É melhor ir lá onde ele tá ou pro outro lado? Construção ali, velho E aí, vamos pra onde? Ah, ele não pega enterrado não? O shield. Ó, safe, hein? Ó, cuidado com as costas aí na cidade, hein? A porta do banco, pra ver se ele protege. É, tem aquela lá em cima, velho, ó. Tem as construções lá. Eu tô com medo delas. Tem alguém vindo da cidade aí? Não? Não. Não? Tem ninguém vindo do... Tá safe, velho. Tem que desistir, velho. É lá em cima, velho. Eu tô de sniper. Ó, naquela construção aí, em cima, não tem ninguém, velho. Não, marquei errado. Não tem ninguém lá. Stranger, stranger. Eu acho que serve uma cidade aqui, ó. Podia, snap, eu não tô vendo ninguém em lugar algum. Opa. Foi sem querer ou foi? Não sei, velho. Não, acho que foi o... O Drill usando isso aí. Será que marca? Foi ou não? Não? Achei que era o Kikanti. Agora, lá onde eu marquei, não tem ninguém, velho. Na cidade, aqui, não tem ninguém. Vamos pegar o... Tem que pegar o Ar agora. Tem um cara aqui. Olha, o que que é aqui, cara? Aonde, aonde? Marco aqui, gente. O meu velho tá se mexendo aqui. Achei, 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 achei. Ai, me dá um... É, vai lá o Rambo. O Rambo vai sozinho. Tá bom, então. Aí, eu acho que foi... Gente, lá naquele Kikanti... Não, não era a safe voltando. Parecia que lá naquele prédio, ó... Ah, não é a safe. É gente, mas... Sete, tá? Sete, tá. Tá. Vocês viram tudo naqueles prédios lá de trás? Ah, antes de pegar o raio. Isso tá aqui no raio, ó. É, vamos ficar no raio. Vem, Adriano, pra cá, Adriano. Não, eu não falei ninguém, não. Então, por isso mesmo. Sobe, Adri. Adri, né? Que o Adri, né? A gente vai ver pra você. Adri, eles... Vou falar pro Fabiano, hein? Opa! Baú de andar aqui, ó. Tem granada? Vou pegar. Ó, tem... Tem um... SMG aqui daquela P90, né? Beleza, aqui. Tranquilo? Ah, daqui tá vindo ninguém, não. Ninguém vindo de safe. Então, ali é onde o DRI tá ali. Só pode estar ali, ó. Tem um drop azul, lá do outro lado de lá. É, lá... Ah, drop azul. Todos os drops são azuis, né? Ah, vocês tão indo lá? Ah, tem um drop aqui. Tem lá com... É, eu tô vendo aquele drop lá do outro lado. Tô com a Sniper aqui, não tem ninguém lá, não. Ó, o DRI já tá trestando ali, ó. Tá lá com o DRI, ó. Tá com o DRI ali, ó. É a gente mais dois. Ô, DRI, deixa a gente jogar também, DRI. Cadê ele, velho? Tá ali na fazenda, já. Ele é o... Azul. Tô vendo aqui, não. Vai, vai. Ih, rapaz. Fendaro, Fendaro. Quem é Fendou? Vamos pegar no Rafa, o DRI. O DRI Fendou. Tá ali, ó. No fundo, ali, ó. Viu a marcação ali? Tá, tão ali, ó. Tá aqui, ó. Tem mais... Só mais dois. Alguém tem granada pra... Ali ó, quebrou, quebrou, quebrou ali, quebrou Embaixo, embaixo, aqui embaixo Subiu, subiu, subiu Quarenta e oito lá embaixo Tô no de cima Desceram, desceram, desceram Tá lá atrás, lá atrás Acabaram as granadas? Não Tô lá atrás, ó Aqui ó Trinta e cinco, trinta e cinco caiu, é esse? Tá com o Dri, cadê o outro agora, hein? Tá ali dentro também Tá junto com o Dri lá, galera Acabou? É nóis Essa vai pro YouTube também, hein? Deixa eu ver se o Felipe matou alguém Novamente, nenhum, gente Coloca isso também Volta lá, bapa Tem que ser pelo final do vídeo, Humberto Contra aí quem trabalha, quem não trabalha É O Felipe pegou